A Prefeitura de João Pessoa realizou no centro da cidade uma ação da campanha Novembro Azul que oferece diversos testes e exames de saúde para os homens. Oi Rosângela, durante todo o mês de novembro a Prefeitura de João Pessoa está realizando atividades em combate ao câncer de próstata e promoção da saúde do homem. Dentro da programação da campanha intitulada Novembro Azul Sempre, a Prefeitura junto à Secretaria Municipal de Saúde vai realizar amanhã, sexta-feira, das oito da manhã ao meio-dia, diversas ações com serviços direcionados para a população masculina. Será no Parque Salão de Luceno, na Lagoa, próximo às paradas de ônibus. As atividades têm a finalidade de levar os serviços de saúde aos homens, buscando ampliar acesso e sensibilizar o público masculino para a importância do autocuidado. Ainda terá o dia D da campanha, que vai acontecer em 20 de novembro, e terá a realização de um mutirão com quatro cenas consultas de urologia. Homens com 50 anos ou mais terão seus exames de PSA acolhidos durante a ação. Para ter acesso a este atendimento, eles devem agendar nas unidades de saúde da família, USF e na recepção do Hospital Santa Isabel, de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às cinco da tarde.